Boa noite a todos, então estamos começando, vamos iniciar o início, a coletiva do técnico Fabiano Dites, abrindo mais essa live aqui pela Rádio TV Chamante, o pessoal todo morrido aqui em imprensa, o Brasil para por aqui, para nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, mas o jogo do Grêmio aqui, a gente sabia que ia ser muito difícil, e o salto de 2024, boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Dentro do que a gente conseguiu, dentro dos objetivos propostos, dentro da realidade do Brasil, a gente conseguiu, quando da nossa apresentação, o Luiz, uma direção, um time jovem, um time que se mostrou altamente competitivo, perdemos três jogos, três jogos, apenas para as duas, a morte do Senhor. É claro que, para quem começa do zero, a gente entende que é muito positivo. Para o torcedor, eu entendo que a gente ficou devendo, vamos dizer assim. E é claro, a gente tem consciência que o Brasil precisa de mais, mas o tempo tem, tem que conseguir sair da situação que tem o forte, e precisa de planejamento a longo prazo. Então, esse campeonato que a gente fez, nós, na Comissão Técnica... Fabiano, boa noite, você avaliou. E há também agora um período de reflexão, de planejamento, por conta da Série D no Campeonato Brasileiro, o Brasil também manteve essa competição para a próxima temporada, mas agora que terminou o gauchão, a cabeça de vocês já está voltada para a Série D no Brasileiro, vocês já vinham conversando com a direção, você fica, o que você pode falar em relação à sequência da temporada? Os objetivos já haviam sido conquistados, o Brasil vinha para o A mais, que seria a Copa do Brasil, mas tem de concreto pela frente a Série D. Aí, quando a gente conversou, a gente montou, e a gente até, nas primeiras entrevistas, a gente colocou que o objetivo maior do Brasil era a Série D, e que a gente teria que fazer um boom ao chão, teria que montar uma base do time, ser competitivo para fazer a Série D. E dentro disso, para mim, ficou muito claro que, mesmo tendo um time muito jovem, e um time praticamente de jogadores desconhecidos, a gente se mostrou altamente competitivo, uma base de time, eu tenho certeza que a gente tem, agora tem que ver realmente, temos que conversar com a direção, e ver qual é a ideia, o nosso contexto aqui do Brasil todo, muito claro, pela euforia, então a gente tem que, eu entendo que o Brasil precisa realmente se planejar, e planejar muito, porque fazer um time a cada competição, não é receita de sucesso para ninguém, agora nós vamos fazer simplesmente, vamos ter que contratar, vamos ter que contratar, mas, e, é uma questão evidente, que é uma questão de receita, de quanto tu tem, de aquilo que tu pode, para mim, a maior reflexão que todos têm que fazer, não só o Brasil, como todos, do futebol do interior, é ter uma preocupação daquilo que está acontecendo com o cenário, do nosso futebol, hoje, por exemplo, nós temos aí, no todo o interior, os times sobrevivendo, de migalhas, a gente joga uma competição de dois meses, times com uma estrutura, uma folha, de 15, 20 milhões, times que recebem, por exemplo, agora, da liga, um dinheiro monstruoso, e, e o interior, como é que ele, o que ele está pensando, como que ele vai se reinventar, não estou falando só do Brasil, estou falando de todos, de todos nós, para mim, é muito claro, que fazer, entrar numa competição, e fazer, achar que tu vai conseguir competir, com tamanha diferença, é um erro de estratégia muito grande, os times devem se, se realmente se reunir, as pessoas que comandam, e pensar alternativas, porque é dessa forma, que a gente está fazendo futebol, é, é muito difícil, é muito difícil, eu, para mim, eu vejo o Brasil, como uma força muito grande, eu, o nosso torcedor, hoje, num jogo que, que poucos realmente acreditavam, mas, a massa, que consegue trazer o Brasil, para dentro do jogo, isso aqui, é uma coisa, que eu ainda, ainda me traz esperança, que o interior, tem muita vida, ele precisa realmente, pensar, uma maneira diferente, de fazer, porque, para competir, nesse nível aí, com essa diferença financeira, é muito difícil, muito difícil. Fabiano, eu queria que tu fizesse, uma avaliação, do teu trabalho, nesse campeonato gaúcho, a gente sabe, que lá no começo, tinha desconfiança, até pela questão da juventude, do grupo, não ter, um grande poder, de investimento, situações normais, dentro do campeonato, eu queria que tu falasse, qual é a tua avaliação, do teu trabalho, à frente do Grêmio, se forjou o Brasil, depois, desse campeonato gaúcho, que acabou hoje, para o seu avaliação, do meu trabalho, da minha, da minha, sim, eu vou dizer para ti, que, se eu for, avaliar aquilo, que a gente, tinha como objetivo, a gente conquistou, então, então, é bom, eu avalio, altamente positivo, o Brasil sai do zero, com muita dificuldade, e, tu vê aí, ontem, eu mesmo vi, até no site, da Federação da Luz, apareceu uma hora, quatro a zero, e, não foi assim, a gente viu, o jogo, quanto foi difícil, quanto foi difícil, a gente vender o cara, pela força, que tem o Brasil, pelo, que se criou, dentro do vestiário, e, realmente, acreditar, então, eu vejo como, altamente, positivo, uma avaliação, nesse sentido, conseguimos fazer, um time, que, me deu caro, todos os resultados, para mim, eu vou repetir, o Brasil, ele, poderia ter feito, mais na montadição, acredito que poderia, poderia, em vários jogos, a gente poderia ter feito, um resultado diferente, poderia ter feito, isso, poderia ter feito, por isso, que eu digo, construir um time, não é da noite, por dia, agora, tu pegar um time, como o Brasil, tu não, eu comparo o Brasil, com outros times, depois, o São Luís, o São Luís, é um time que vem, de duas copinhas, ele vem de uma, uma sequência, vem agregando, jogadores, então, é uma vantagem, que vai se construindo, nós conseguimos fazer, do zero, próprio Alvambuco, própria Avenida, tu vê todo, São José, todos os times, são times que tem, uma sequência, o Brasil, ele, vem do zero, e para mim, isso tem que ser, casado, quando tu avalia, então, eu, eu avalio, como positivo. Professor, aqui, o senhor falou, na questão, de um planejamento, a longo prazo, para o Brasil, e hoje, eu fiquei, assim, até emocionado, de ver, professor, aqui no final do jogo, mesmo, o time sendo desclassificado, a torcida vibrando, aplaudindo, incentivando a equipe, isso me chama a atenção, assim, que o Brasil, é um time que não merece, estar numa série D, merece estar numa série B, uma série, tem uma série A, pela torcida, por esse patrimônio, que tem esse clube, e como o senhor vê, esse planejamento, agora, para essa futura série D, que não é, muito fácil, é uma série D, difícil, como é que o senhor vê, esse planejamento, para o Brasil voltar, se aquele Brasil, que já foi nos anos 80, e até terceiro lugar, no campeonato brasileiro. é uma tarefa difícil, uma tarefa de planejamento, de organização, de estrutura, todos esses componentes, avaliar tudo que vem acontecendo, dentro do Brasil, a gente sabe que essa gestão, ela pegou numa situação, e tem já, se não me engano, lá no final, desse ano, uma nova eleição, então, tudo isso, eu entendo que as pessoas, que estão no comando do Brasil, tem que sentar, e somar força, o que tu comentaste, para mim, ele é, ele é um ponto, que é extremamente importante, o que o Brasil tem, poucos times tem, poucos times tem, mas só isso, não vai ganhar jogo, então, essa força da torcida, tem que trazer, para dentro do clube, de uma outra forma, entendeu, o que o Brasil tem, é a massa, essa paixão, essa loucura, que tem, poucos tem, mas o Brasil, o Brasil como entidade, como clube, sabe utilizar isso, eu penso, que o Brasil hoje, deixa desejar, nesse sentido, a força, dessa massa, essa paixão, que tem esse jogador, que encanta, que encanta, realmente, que é muito diferente, boa noite, boa noite, boa noite, agora sim, queria, primeiro, o próprio Bitec, que o seu estratégico, colocou em campo, e que comentasse também, sobre, a arbitragem, porque hoje, foi a primeira partida do Brasil, nesse que é o Rato Gaúcho, com o VAR, fez alguma diferença, ou aumentando assim? estratégia, eu sei que, a grande maioria, das pessoas, elas, elas, elas têm, a maneira de ver, completamente diferente, em uma das outras, o nosso futebol, ele vive, e a grande maioria, que eu vejo, ela tem uma ideia, que tu vai jogar, um time, Brasil e Grêmio, o Brasil tem que ganhar, e vai vir aqui, vai colocar, cinco atacantes, e vai atacar o Grêmio, e vai golear o Grêmio, tá, eu, eu, sinceramente, eu não acredito nisso, e eu sabia que, até o final do jogo, eu tinha que realmente, melhorar, aquilo que nós temos de bom, que era defender, defender bem, e tentar sair, a defende, conseguiu, agora, a diferença é muito grande, além de tu ter um time, o Grêmio, um time que jogou, e foi o melhor ataque, do campeonato brasileiro, ano passado, e tu ver melhorou, trouxe outras peças, ah, perdeu um jogador, mas trouxe quatro, cinco peças, e olha o tamanho das peças, olha o tamanho, de estrutura, o quanto, o jogador joga 60 jogos no ano, o nosso joga 20, entendeu? Por mais que a gente tenha que dizer, que a gente conseguiu fazer, uma boa pré-temporada, a gente conseguiu fazer, um bom local de treinamento, uma estrutura boa, tivemos, tivemos, boas condições de trabalho, mas mesmo assim, se tu somar, todos os fatores, naquele confronto ali, é muito difícil, no Brasil, conseguir equilibrar, ele vai ter que sempre, ter uma estratégia, diferente do que, a grande maioria parece, e eu entendo que, a gente estava levando o jogo, para o intervalo, a gente queria levar, um pouquinho mais, mais seguro, e infelizmente, o senhor compreendo a nada, o Grêmio conseguiu, poucas oportunidades, uma jogada muito feliz, teve um chute, conseguiu, é sobre a arbitragem, cara, se eu falar, e o Brasil foi, o Brasil foi, não pode dizer, que foi, foi prejudicado, todo mundo só chora, e quando perde, daí, mira, choro, eu deixo para vocês aí, o que eu entendo, é o seguinte, a expulsão, o Vardo chamou aqui, a expulsão, mas no lance do João Pedro, chega a ser, chega a ser uma piada, entendeu, chega a ser uma piada, eu quero ver, amanhã, a imagem, repercutindo, e nós vamos postar ela, comparando uma com a outra, e tu vê a reação, pô, tu está aqui, não é lá o lance do jogo, que tu não viu, deixou passar, na euforia do jogo, no ambiente do jogo, tudo isso pesa, eu entendo aqui, o cara sentado no Vardo ali, vendo o jogo, repetindo, voltou, se tu olhar o lance 27, aquilo ali não é para expulsão, é porque tu, tu e quem quiser, quer dizer, está mal intencionado, e aquilo ali mudaria o jogo, talvez aquele lance ali, mudaria o jogo, era aquilo que nós estávamos tentando, buscar uma situação, para tentar igualar, se a gente tivesse um jogador a mais, talvez igualar ele, eu, vou dizer pessoalmente, Fabiano, já enfrentei o Grêmio, o Inter, com dois jogadores a mais em campo, e tive dificuldade, por quê? Porque naquela hora ali, pesa demais, todo o contexto, com um a mais, poderia ser aquilo, com dois a mais, a gente ia ter vantagem, mas com um a mais, eu acredito que a gente conseguiria, jogar um pouco mais, e de repente, o jogo seria diferente, mas é claro, a gente sabe que, a gente sabe que tem todo um interesse, todo um interesse, todo um interesse, isso aqui nós estamos falando de negócio, de negócio muito grande, um dinheiro muito grande, muito grande, as pessoas não valorizam o Galchão, mas tu vê aí, qualquer um que toma qualquer, um cartão, nossa senhora, então, mais uma vez, eu vou dizer que a gente, o que falta no interior, todo o interior, é um pouquinho mais também, de se valorizar, porque é muito forte, o nosso interior, nós temos que valorizar, mais do que nós temos, nós não podemos ir para uma competição, que dois times ganham, 10 milhões, só porque são grandes, e os outros ganham, 800 mil, e eu até entendo, que eles têm que ganhar, uma fatia maior, agora, não é só porque eles são maiores, que vão ganhar, 30 vezes mais, 10 vezes mais, não é só por isso, não vale nada, por exemplo, a repop não vale nada, por que não pega, 2 milhões da cota, e dá para o campeão da repop, faz valorizar o campeonato, olha que estratégia legal, essa competição, eu não reclamei, da vantagem, eu achei legal, estratégia, qual é a estratégia, valorizar a repop, dá dinheiro, tira da onde, tira, fica aí, está ganhando muito, porque a competição, ela vale demais, o gauchão vale demais, o gauchão vale demais, para quem ganha, para quem perde, só que como é uma competição, nós temos que tentar ver, por que o time do interior, tem dificuldade, mas olha, só tu vê diferença de quatro, começa ali, vamos melhorar o campo, vamos melhorar o VAR, vamos melhorar tudo, vamos, começa a discussão, tem uma questão financeira, começa falando, ah, o time do interior, faz cena, o time do bagé, faz muita cena, o outro, não, vamos discutir, o porquê das diferenças, começa por ali, porque daí, pode melhorar a competição, o nível, da luz, tudo, começa por lá, ou faz diferença, três milhões, para uma ou para a outra, não, não vai fazer diferença, agora no interior, se pingar 200 mil a mais, vai fazer muita diferença, então, para mim, a nossa discussão, que nós temos que ter, ela é muito mais ampla, é muito maior, do que simplesmente, por olhar e jogar, ah, o Brasil tem que jogar mais, claro que o Brasil tem que jogar mais, claro que o Brasil tem que se organizar mais, claro que tem, é, mas nós também temos que refletir um pouquinho mais, sobre as igualdades que tem aí, nesse caso do meio. Boa noite Fabiano, pegando ainda essa questão da estratégia, hoje optou, e também pelo Pedro Santos, tinha o Mike também à disposição, mas optou pelo Pedro Santos, queria que falasse um pouquinho, sobre essa estratégia, que foi adotado, o que foi conversado, entre vocês da comissão, para optar, por esses dois atletas, e também, o que o Brasil tira, do que foi esse campeonato, hoje, pensando já nessa série D, que é a competição do segundo semestre. Eu estou pensando no jogo do Inter, o que a gente fez no jogo do Inter, e o que aconteceu no jogo do Inter, no jogo do Inter, nós tomamos três gols em 15 minutos, aonde que o Inter nos atacou, aonde que o Inter conseguiu a vantagem, como que o Inter nos encurralou, e como que a gente poderia ser um pouco mais, organizado, e não ter aqueles espaços, que o Inter, para o Brasil, aproveitou. Então, a gente tinha o Mike à disposição, o Mike foi liberado, quarta-feira à tarde, vindo de uma lesão muscular, eu sei que tu vai dizer, que tu ia botar ele, eu não. Eu não. Eu, eu discuto com a nossa posição, e decido o quê? Decido utilizar outro atleta. Por quê? Porque ele estava trabalhando ao longo da semana, e se eu prego dentro do meu time, que todos são importantes, eu não posso... Ele foi liberado quarta-feira, e aí vai jogar no sábado, 90 minutos, não vai. Nós não temos esse nível. Para mim, se eu colocasse o Mike ou o Pedrinho, a gente ia ter o mesmo resultado. Se eu colocasse o Robinho na frente, nós tomamos três gols em 15 minutos, com o Robinho em campo. Eu ia ser mais ofensivo, e eu ia ser mais ofensivo. Tá? Saldo, ih, consegui, mas, a gente aguentou 45 minutos. Tá? E eu entendo que, se a gente vai para o intervalo, a gente teria um pouquinho mais de... de oportunidade. Eu merecia ter sido expulso. Né? Merecia, ia ser outro jogo. Também, iria nos favorecer. Comentou ainda, durante a coletiva, que o Brasil poderia mais, no Campeonato Gaúcho. Aonde que eu estou querendo dizer que o Brasil poderia mais? Algum jogo específico, alguma situação de estratégia, de algum jogo? Talvez pudesse até evitar que o Brasil estivesse na arena hoje, poderia enfrentar um adversário, talvez, do interior, nessa fase. Então, certamente, teria um jogo mais sensível, digamos assim. Aonde que eu acredito que o Brasil poderia mais? Querendo que o Gabás comentando, se for em algum momento específico, ou se for de uma forma geral? De uma forma geral. Porque, eu vejo que, é muito simples as pessoas dizerem assim. Primeiro, a avaliação de todos, de quase todos, é que o Brasil ia ser rebaixado. Daqui a pouquinho, o Brasil tinha que ficar entre os três. mas eu não sei que tem essa noção que as pessoas têm. Ou o Brasil vai ser rebaixado, ou ele vai ficar entre os três. Quando tu coloca, e tu fala que o Brasil vai ser rebaixado, ou tu sustenta, quando o Brasil está... o Brasil... Eu falei que o Brasil ia classificar. O que aconteceu? O Brasil classificou. Agora eu, se eu afirmasse que o Brasil vai cair, e o Brasil classifica e fica entre os três, porra, eu tenho que rever o meu conceito. Então, o Brasil vai ser rebaixado. E aí, o Brasil classificou, vem aqui, perde dois jogos, o Grêmio e o Grêmio. E as pessoas querem mais, eu entendo. Agora eu também entendo que a gente poderia ter vários jogos. Poderia ter entrado no concurso, poderia ter perdido. A gente poderia ter perdido com o Caxias. Tu olha como o que eu estou falando, o futebol vive de euforia. O nosso futebol vive de euforia. Quem foi a sensação do Balato? O Guarani. O Guarani. O Guarani na terceira rodada, ele jogou, sabe, lembra contra quem? Contra o Santa Cruz. Vai do Santa Cruz. Isso. Foi um a um. Um a um, né? Nesse jogo, ele estava ganhando o jogo, ele poderia ter perdido o jogo, teve um pênalti. Lembra disso? E aí depois, ele foi para o jogo contra o Inter. Venceu o Inter, né? Tu acredita que tem treinador amigo meu que tinha recebido obrigação da direção já pensando na troca do comando? Tu acredita nisso? São os mesmos que que tinham uma confiança no trabalho. E esse é o nosso futebol, ele vive de euforia, ganhou o jogo, o que acontece? Todo mundo comprou uma ideia e mudou. É que nem nós. Nós fizesse perdido com o Caxias, provavelmente, o ambiente todo ia fazer o quê? Ah, tem que trocar o treinador. Não estou dizendo que não tem que trocar o treinador. Tu vê, o Caxias trocou e melhorou. Euforia. Porque o ano passado, quando o Gersinho chegou no Caxias, ele melhorou o trabalho. Subiu, teve um acesso. Pô, o cara subiu, o Caxias estava batendo na trave, todos. Então, ele vive de euforia, ele não vive realmente de trabalho, de estrutura, de continuidade. Ele vive de euforia. Vamos, vai, vai, vamos, e pronto. Só que ainda é como que bate. Não tem consistência, não. Mas é a nossa realidade. Ele estudiu. Para mudar isso, vai ser da noite do dia? Claro que não. Claro que não. Não vai ser da noite do dia. Professor, o Brasil venceu os dois semifinalistas de Caxias, tanto o Juventude quanto o Caxias. Isso mostrou que o Brasil podia mais. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Para a CNB, o que falta na sua visão que o Brasil conseguiu acesso a CNB? Para mim, de responder a essa pergunta, eu tenho que ter realmente uma receita para ter um acesso. E eu, eu, eu não tenho essa receita. Eu vou te dizer que a gente tem um trabalho que a competição, a CNB, para mim, é a mais difícil de todas. Por quê? Porque ela é mata-mata diversas fases. Então, tu joga uma fase, tu classifica, e aí tu vai para a série de mata-mata. E não mata-mata, Daniel. Pode dar qualquer coisa. A tua colocação é muito interessante. Nós vencemos dois. Sabe como que a gente venceu os dois? Jogando totalmente te abrancar. Totalmente atrás, reagindo, tanto ao Caxias como ao Juventude. A gente conseguiu vencer os dois. Tu vê como parece que muda o contexto daquilo que a maioria das pessoas fala, que tu tem que ser agressivo, tu vai para cima, tu vai. Não, nós recebemos dois, tanto o Caxias como o Juventude, de uma forma bem organizada, não deixando com que esses times nos envolvessem com facilidade. É um jogo, tentar fazer um jogo de xadrez como a gente tentou fazer hoje. Neutralizar os pontos fortes que não é fácil por todo o contexto. Mas nós estamos falando de uma coisa simples, falando de realmente de uma diferença muito grande. E a gente, eu entendo que a gente conseguiu dificultar bastante. Não foi suficiente. Então, para mim, a primeira coisa que tu tem que fazer é tentar equilibrar e ser consistente. Depois disso, tu vai conseguir, ou não, ser mais ofensivo. Se tu não é consistente, tu quer ser ofensivo. Para mim, tu é vulnerável. Pegando ainda essa linha da Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasil já tem ali bons contratos, já com um bom número de atletas para disputar na competição, acertado. O que já foi conversado entre vocês para essa competição? O que que tira até mesmo desse Campeonato Gaúcho para a disputa desse Campeonato Gaúcho? Até se falou em talvez até enxugar um pouco mais essa fura do Brasil para a disputa porque é uma competição deficitária também. Então, o que que tu analisa já pensando no segundo semestre do Campeonato Gaúcho? É, se eu te disser que a gente já conversou, a gente já projetou a Série D, eu vou estar tiquitindo e eu não gosto do Campeonato Gaúcho. Eu estou muito franco com as minhas colocações. Nós não conversamos praticamente de nada. A gente focou no Estadual. Então, eu espero que a partir de agora a gente foque cem por cento e é uma competição muito importante para o clube. E a gente realmente precisa manter, para mim, manter a ideia que foi feita no início. Que é o quê? É tu honrar os seus compromissos. Saber quanto tem, quanto pode investir e tentar fazer o melhor do que tu tem. Não prometer que não pode cumprir. Para mim, esse é o primeiro ponto. Vai ter que esperar. Esperar o quê? Eu entendi a direção, fazer a avaliação do trabalho e depois, no Xabaia, a gente sentar sized. Então, o que eu espero para os seus alivis? Obrigada.